E aí, mestre de Pokémon, tudo tranquilo? Eu sou o Rafa e hoje eu vou ensinar pra vocês como pegar o Waterfall aqui no Pokémon FireRed. Então, vocês tem que vir até a Ilha 4, se eu não me engano é 4, deixa eu conferir aqui, né? Deixa eu ver... É, a Ilha 4. Vocês virem até a Ilha 4, sigam esse caminhozinho, entrem nessa caverna, caverna gelo, e aqui vocês usam o surf e tal. Então, seguindo o caminho que eu tô fazendo. Calma aí que eu vou usar um Repel, né? Pra não ficar vindo Pokémon toda hora aqui. Beleza, eu sou o Repel. Pronto. Agora vocês vão fazer o mesmo caminho que eu vou tá fazendo pra vocês chegarem até onde pegou o Game Waterfall, que serve pra vocês estarem subindo a cascata que tem ali do lado. Vocês quebram aqui. E aí, é só tá fazendo esse trajeto que eu tô fazendo. Beleza. E você sobe essa escadinha e aqui vai tá o HM07, que é o Waterfall. Cachoeira. Ok, agora deixa eu voltar até o lugar onde é pra ser usado o HM, que eu vou mostrar na prática como é que ele funciona. Beleza, vocês pegam o Pokémon... Na real, o Pokémon não. Vocês pegam o Tubo TM. Cadê aqui o Waterfall, Waterfall... Cachoeira. Clica em usar e seleciona o Pokémon do tipo água. Cadê o Lapras aqui? Deixa eu botar no Lapras. E agora, como que vocês vão tá usando o Waterfall? Tem muita gente que não sabe. Vocês vão surfar aqui. Para aqui na frente da cachoeira. Clica com o botão de interação aqui. Clica com o botão de vocês. E aí ele vai pedir se vocês querem usar o Waterfall, né? Aí vocês usam o Waterfall, vai subir a cachoeira. E é isso, rapaziada. Espero que eu tenha ajudado vocês a pegar o Waterfall. Se eu ajudei, se inscreve. Deixa o like. E ativa o sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos do Pokémon Firehead. Valeu e... Falou! E ativa o sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos do Pokémon 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 do